Música E ai galera em youtube beleza? Aqui é o Amticar Aqui é o Sol Aqui é o Viso E hoje a gente ta gravando o MicroVolts Joginho de EPS muito legal Futuramente vai ter uma pequena... Graça de preço Fala pra você por favor Ah o RedShot, quase que leve o RedShot E os times são... Quem que você acha né? O que que você acha né? Esse Wolf é uma cagão na faca no sol Papapapapa Pastor para quem é com a redshites . Você tomou na faca pra mim O Paulo O que você acha que racina você tem as viadas e como um homem, pra fazer já dá cagada né como eu faço um sorraque ou eu faço cagada bem vindo a meu mundo no combate arte é isso que você faz Viada Tadadadada ô viz eu te comi viada sou rei da Fé dessa viada toma Toma Esse jogo é bem legal Vale muito a pena baixar esse jogo, não é não galera? Não, você é noob, eu sei o sol Mas não tem passo quando eu jogo microbols também, né? Uma coisa também que eu achei diferente nesse FPS é que não é só um, dois, três Vai até o quê? Vai até os sete as armas E só um outro microbols Galera, uma recomendação, se vocês querem um FPS como mesmo, baixe o microbols Cara, FPS do Luke quer microbols, se quer de terceira pessoa Porque é leve, tem armas até boas, ai caramba Cara, você viu, sei lá, a Batman aqui, é? Ouve pegado Eu sou o melhor do que você, por favor, porque eu sou bom de ouvir essa pessoa Não, mentira, ele é o pior de nós Aham, aham, olha o melhor Fred Cadê o Cega? Ah, você já morreu não, tava te procurando de ela Tipo, tô, 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 tô apressando pra poder do Beer pra entrar de você Cara, mas ninguém me determina o combatear, eu sou banheiro toda hora, sabe? Cara, fica passando 24 horas jogando no combate Joga, joga Team Fortis toda hora, toda hora que eu tô na Steam Toma, viado Cara, eu e o Wolf, nós tá regaçando o mundo aqui, velho Vem, vem de camper não, viado Cara, retarda Ah, viadinho Ah, valeu, valeu Posta, não importa Posta, não importa Cara, não dá pra correr rápido aqui, né, velho Porra, Bombard? Caralho Olha o cara de camper É o que eu vou virar Parece que já parece que já é um tiro Ô, viado Toma, também O Viz não é um avicione O Viz é totalmente inocência, né Cara, o Viz não é um avicione assim, viu? Toma Qual o que eu vou virar? Eu vou te dar, cara Qual a ideia é assim, velho Vem, vai, 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 vai Olha, eu não vou Olha, eu não vou Fala, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Vou te dar, eu 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 vou te dar Uma tá Ali, camper ali, velho Que camper o que, filho? Tem dor Que é tu E ó, um camper também, ó Nossa Se tiver granada aqui, eu vou te matar Depois o vício que é o viciado e tomei Morre, velho Toma, velho Velho Nossa, velho Don't headshot Sacanagem, né? Não Aí é, tá lindo É no bar mesmo Morre, velho Nossa, eu tô tendo espaços musculares Não, 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 não Que moça, velho Lembra desse seu país que é o GFG1 Tem um hacker Ah, gente, tá nem estímulo O símbolo de hacker Não Não Cara, vocês são muito ruim Eu, eu sinceramente, eu sempre fui ruim em FPS Fui fuzilado agora Toma, minha E aí E o Wolf vai morrer, eu acho. Na fé, sempre eu fui ruim. Oh, double kill. Double merge dupla. Ah, pode microganar? Não. E tá rápido. Sol, você pode jogar toda a arma. Deixa você ver que eu tava feito um movie a cada cinco segundos de qualquer um filme. Acabou de morrer com micro... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, eu batei, eu batei nisso. Batei na bunda. Nossa, olha que brincadeira de mau gosto. O cara nasce na... Me olhando. Cara, eu tô lá andando, mó de boa. Tá um lixo do chão, brota do nada lá. Depois eu sou camper, né, Wolf? Cara, nem por parar dos todos no lugar. E já sei camper. Não sei, tem nada a ver com isso. Quando é qualquer telão, ou o cara que tá parado. Ela é aberta. Você é camper sim, velho. Puxa, toma. Eu ainda não consegui se... Cara, se ela perguntou o mesmo que eu fiz, velho. Toma, viado. Toma! Você foi junto comigo, velho. É, fica levando os outros pro inferno, velho. Cara chata. Eu levo todo mundo nem por você. Alguém problema de eu levar, você consegue? Tem. Isso é igual a morte. Não é. Oh. Filo. Me deixei. Você não levou a bola. Vai dar a puta. Desgraçado. Não, tira 100, velho. Pelão demais. Essa microganha é muito pelão, velho. É a microganha inicial, essa merda. É, mas é pelão. Imagina tuas mais forte, então. Você tá... Tira. Você tá morto, menino. Você tá morto, menino. Tira o telefone. Opa, tem um carinha ali. Coloca. Ouviste que nem um doido. Farno. 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 Novei dois inimigos. Não, pariu, mano. Correu um respaldo aqui, é bem rápido, né? Poxa, daí tem muita coisa quando eu tava no ar. Sacanagem. De perto. Pio. Nossa, toma. Cagão? Cagão, sim. Toda vez que eu faço um cabelo no prato, de fato. Caralho, sai daqui, ô. Toma. Olha o bug. Olha o boi. Ah, você nunca acertou, gente. Você não o prato, cara. Olha lá embaixo, olha o viadinho. Vou jogar. Ai, gente, é da puta. Bosta. O cara catou 12, eu fiquei preso na roda da cadeira. Vixi. Claro. Certo. Cara, eu nasço bem longe de vocês. Eu não nasço, eu sou o Márcio. Ah, toma, 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 toma. Vem, mostra pro gato. Eu também. Eu também. Ah, o gato e meia tá dando bagulho. Eu vi o... No chão, velho. No lítio. Toma. Olha a lintina. Oh, o robô freg, como sempre. Robô freg? Caralho, eu te dei um tipo de doce e pé. Não, olha o freg. Matei na bomba. Tira o meu velho de você. Puta que pariu. Oh, fô. Oh. Nossa. Hang on, reloading. Cara, aqui o vídeo deu uma bujada. Olha o freg, só o vídeo, que é o outro foda aqui. Seu freg tá nojento, tá? Também dois fodão contra o... Não, o vídeo... O vídeo tá com freg assim cara, velho. É o segundo que ele vai, só que... Cara, 14 barra 23, aí na hora que... Fã. Bum, chacaraca, bum. Nossa, velho. O vídeo me deu um tiro na casa. Eu vi que eu não sou. Se tem um tiro, aí eu já tinha cuidado. Onde só ficou? Ambas as portas, né? Ô, o Vizio, o Vizio tava lá atinando no Wolf, eu tava só olhando pro cara, e aí eu pulei, vubou. Eu nem vi o que acertou ele, cara. Eu vi, foi você. 90 de live. Eu sei, meu amor. Deixa eu pegar a vida mesmo, da vida. O cara continua muito rápido. Cara, tem que se pular, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ah, tira, caralho. Ah, que ele tava de respaldo, velho. Eu nasci ali, eu não sei. Eu nasci ali também, então, você que... O Vizio, ele faz isso uma vez ou outra. Ele não pode ficar direto. Nossa, né, tira em você, mas ele é meio. Direto. Shot. Tira em você. Pô, 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 pô. Ó, lá na cabeça, tétula. Não, mate aí, cara. Foi eu que matei. Não, foi o Vô. Pô, tiro no olho. Viado. Hum, tomei. Tomei a sua vida, ele tá fazendo a portada, pôs. Morre? Te leva pro inferno também. Não, eles estão com água todos lá. Por que tá com as nuvens? Não, cê é ruim. Cê é ruim. Opa! Ah, já passou. O freg do sol tava barra 24. Nossa, olha... Cara, olha a arma do Vizy, ele tá reclamando. Minha arma é inicial, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Caramba! Tá um seu fodão. Eu gili. Toma, toma! eu vi seu barulhinho tu não vem não não vem mano caramba cara que bug foi isso eu te usei mortal ali parece é robofreg né eu que menti eu tava ali nas costas dele o tempo todo ele as costas pra mim eu cheguei a começar a atirar nem vem falar que sou robofreg não foi mesmo robofreg vou pegar de novo vocês cara claro né o que vai chegar pra você que tem cara eu não avi tem sim o que parou a viagem o véi papa kill mano ah tomei ainda eu não vou te matar você eu não vou te matar você eu não vou te matar você eu não vou te matar eu não vou te matar em milhares eu não vou te matar ae ae ganhamoo eI galera essa foi a nossa gameplay do micro volts esta ficando por aqui não deixem de se inscrever clica na linha de cima Favorite o vídeo, divulgue E falou